Olá família! Começando mais um vídeo aqui pra vocês. Esse vídeo é de Casal Responde, que no caso vai ser só eu mesmo respondendo pra vocês. E é algumas perguntinhas que eu fiz lá no Instagram ontem. Quem segue a gente é a Família Chicletinho lá no Instagram. E aí eu fiz uma enquete lá pra vocês fazerem alguma pergunta assim, que pouco, tipo que vocês viram pouco aqui ser perguntado ou que nunca perguntou. E aí vocês fizeram essas perguntas, foi coisa rápida, rapidinho eu encerrei as perguntas. Selecionei algumas, selecionei 11 perguntas e vou responder aqui agora pra vocês, tá bom? Não esqueça de deixar um like nesse vídeo. Se tiver mais alguma perguntinha, pergunta aqui, que eu vou estar respondendo vocês, tá bom? A primeira pergunta foi da Nayane. E eu sei que tem gente que vai falar já que eu não tenho Instagram, o que você não fez aqui na comunidade pra poder te responder. Depois eu vou fazer também uma aqui na comunidade pra vocês fazerem as perguntinhas pra gente fazer um novo Casal Responde depois, tá bom? Mas é porque eu fiz no Instagram e, gente, faça um Instagram, não custa nada. Você faz rapidinho e vai acompanhar a gente lá. E os stories, essas coisas lá do Instagram. Vamos lá. A primeira pergunta foi da Nayane. Ela perguntou assim, Quando vinha o próximo baby, onde pretende colocar o Arthur pra dormir? Beijo, sou de Camassari. Um beijo, Nayane, ela é daqui de Camassari. Então, a gente pretende colocar o Arthur mesmo antes de um outro bebê nascer na caminha dele. A gente tem sim o pensamento já de comprar uma caminha pra ele. Logo, logo a gente vai estar pesquisando, vai estar pegando a caminha dele pra ele dormir na caminha dele. Independente de vir outro baby ou não, né? Quando vinha outro baby, ele já vai estar na caminha dele, com certeza. A gente já comenta com ele, ele já gosta da ideia de ter a caminha dele. Ele tem que ter o cantinho dele, né, gente? Já tá no tempo dele ter a caminha dele. Então, vai ser isso. A gente vai sim comprar a caminha dele logo, logo. A próxima pergunta foi da Catarina. Catarina Braga. Você já sofreu algum tipo de bullying na rua? Família, teve aquele bullying que foi um preconceito, na verdade, que foi aquela história lá dos 100 reais, né? Que o rapaz deu, que tem até um vídeo aqui no canal. Vou deixar aqui na descrição esse link desse vídeo quando a gente sofreu aquela humilhação. Quem é mais velho aqui no canal viu esse vídeo. E, recentemente, a gente sofreu um bullying, assim, que eu não comentei aqui no canal pra vocês, mas foi uma coisa, assim, que me deixou muito abalada. Eu fiquei muito mal com a situação. Eu vou contar, assim, pra vocês, resumidamente, que foi uma cliente nossa, que era cliente a gente há muito tempo. Só que essa cliente, ela já tinha uma certa fama na redondeza onde a gente vende, que ela é uma pessoa que trata muito mal o cliente, funcionário dela, pessoas, em geral, ela trata mal mesmo. Tipo, o cliente compra lá na loja dela, ela fica pedindo o comprovante, diz que o cliente tá roubando ela, tudo isso ela fala. Só que, assim, eu sempre tratei ela bem, sempre respeitei. Eu, inclusive, já recebi vários avisos de cuidado com fulana, um dia ela vai te tratar mal. Eu falei, não, até o momento ela nunca me desrespeitou, eu também nunca vou desrespeitar ela. E jamais eu vou, ainda mais que eu sou mais velha do que eu, independente, eu acho que o respeito tem que ser igual, independente de ser mais velha ou não, tem que ter um respeito entre ambos. E aí, nesse dia, ela me pediu um lanche e tal. E aí, gente, quando ela me pediu esse lanche, ela me deu 20 reais pra eu tirar o lanche pra neta dela e o marido. Quando eu fui pegar o lanche, a neta dela foi chegando com um troco pra dar o avô, e aí o marido dela chegou pra mim e falou assim, você tem trocado aí pra mim? Que eu tô sem trocado. Eu sempre troco, deixo o dinheiro trocado lá pra ele, né? E aí eu falei assim, não, eu vou trocar pelo menos 20 reais pro senhor. Ele me deu mais 20 reais pra eu trocar pra ele por trocado. E aí o que foi que aconteceu? Ela viu as duas notas na minha mão e veio de lá pra cá e tomou a nota da minha mão. Me dê esse dinheiro, pra que você quer dinheiro? Se eu já lhe dei 20 reais, você quer mais dinheiro pra quê? Você pegou o dinheiro da mão do meu marido? Eu falei, calma, dona fulana, seu esposo me pediu pra trocar esse dinheiro pra ele. Ela falou, não, mas eu já lhe dei o dinheiro. Aí eu peguei, tudo bem, peguei e devolvi o dinheiro pra ele e fui pegar o lanche. Quando eu fui pegar o lanche, assim que eu entreguei o lanche da neta dela, a neta dela falou assim, já que não tem suco não. Eu falei, tem, aí fez torre? Traz suco aí pra fulana. E aí eu tava com o lanche do esposo dela na mão. Ela chegou pra mim e fez assim, cadê meu troco? Você não me deu meu troco. Eu falei, calma, dona fulana, ainda não entreguei o lanche do seu esposo. Como é que eu já vou lhe dar seu troco? Ah, mas você não me entregou meu troco. Eu falei, calma, eu não quero nada de ninguém, não. Não tô dizendo que você é ladrona, mas você não me devolveu meu troco. Eu falei, calma, eu vou devolver seu troco, tenha paciência. Eu ainda nem entreguei o lanche do seu esposo, ainda vou entregar. Mas você não me deu meu troco. Eu falei, eu não gosto, eu não sou ladrona, não. Não tô lhe dizendo isso, você me respeita, você nunca mais entra aqui. Eu falei, tudo bem, essa senhora não quer que eu entre aqui, é um direito seu. Mas você precisa de mim. Aí ela começou a falar, gente, que eu precisava dela, que eu não ia mais entrar na loja dela, nenhuma das duas lojas dela. Falei, tudo bem, tudo bem, a senhora tá certa. Aí ela me expulsou da loja, disse que era pra deixar o troco, me expulsou, ficou falando um milhão de coisas. Eu falei, ó, eu sabia que isso ia acontecer, porque sua fama aqui realmente é muito grande. Deixe sua opinião pra você, puxe daqui. Me tratou que nem um cachorro. Disse que eu precisava dela. Eu falei, ó, assim como eu preciso da senhora, a senhora precisa de mim. Enfim, gente, eu fiquei muito abalada com isso. Eu fui embora da loja e vários clientes viram essa situação. Inclusive, depois disso, eu passei uma semana sem trabalhar, que foi quando eu viajei pra Riachão. Eu fiquei muito abalada, porque quando eu saí de lá, eu fiquei muito mal, eu chorei muito. E aí teve gente que perguntou o que foi. Eu comentei assim por alto o que foi, quem foi que me tratou isso. E as pessoas confirmaram comigo, não, essa pessoa é assim mesmo, ela tem fama e tal. Outro passou, quando eu voltei a trabalhar, um rapaz de moto passou pela gente, voltou pra comprar lanche, perguntar, foi você que tava na loja de fulano e que ela lhe humilhou? Eu falei, foi eu sim. Eu tava lá, ela já fez isso e isso comigo. Então assim, a fama dela é muito grande, porém, eu fiquei muito magoada com aquilo, porque eu não esperava. Eu fui lá conversar com o filho dela da outra loja, o filho dela falou, lá tudo bem, mas aqui você não deixa de passar não, porque a gente gosta muito de você. E nada disso que você me contou sobre a minha mãe é novidade pra mim. Sempre ela faz isso com as pessoas, infelizmente a gente fica morrendo de vergonha. Então assim gente, foi uma situação que eu passei, muito desagradável e eu fiquei muito mal com isso. Então, pra mim foi uma maior humilhação assim que eu passei, porque foi na frente de todo mundo, ela disse que ela ficou o dia todo falando que eu xinguei ela, sendo que eu não xinguei ela, não desrespeitei ela a hora nenhuma. Mas enfim, foi o maior bullying assim que eu passei, acho que foi isso. Maior ainda do que aquela história dos cem reais. Próxima pergunta. Carla Michela perguntou, já que vocês vão embora pro interior onde sua mãe mora? Então, eu até já expliquei aqui em um vídeo também no canal sobre isso, que vai embora, quer dizer, eu não sei. Se de repente a gente achou uma proposta lá, que a gente vá morar lá, pode ser que a gente mude os planos, né? Deus sabe todas as coisas e a gente não sabe o que Deus nos reserva. Porém, como eu expliquei pra vocês, a gente vai morar lá? Não, a gente vai fazer uma casa lá porque assim, não cabe mais pra... Eu não me sinto assim... Porque assim, gente, antes a casa era da minha mãe, e a minha mãe que morava lá somente. Depois minha irmã passou a morar lá com a família dela, com o esposo dela, com o filho dela. Então assim, a casa passou a ser da minha irmã porque minha irmã foi morar lá e o terreno do meio é meu, o outro é do meu irmão, como eu já contei pra vocês. Então assim, eu não me sinto bem de ficar tantos dias lá, pra mim que tá incomodando, mesmo que elas falam que não tá incomodando, eu não me sinto bem, pra mim tem que ter a privacidade. Às vezes eu posso ir lá querer passar 10, 15 dias, então assim, eu prefiro ficar no meu cantinho. Então como eu amo o interior, como eu amo o riachão, eu prefiro ficar na minha casinha. Então a gente resolveu fazer uma casa lá, pra gente estar sempre por lá, vlogando pra vocês, o interior que eu amo. Então por isso que a gente decidiu, a gente tem nosso terreno aqui, a gente vai construir aqui, se for da vontade de Deus, sim. A gente tem o nosso cantinho aqui, que é da minha sogra, porém ela disse que eu posso ficar o tempo que eu quiser até construir a casa daqui. Então como a gente já tem um cantinho aqui, a gente quer construir lá por isso, pra gente ter onde ficar lá, porque eu não gosto de ficar na casa de ninguém, incomodar ninguém. Mesmo sendo minha irmã, mas eu prefiro ficar no meu canto, entendeu gente? Eu prefiro ter minha privacidade. Então é isso, por isso que eu vou fazer a casa lá. E aí tem gente que fala, você vai abandonar seu pai, sua sogra. Não gente, eu não vou abandonar. Eu vou estar sempre aqui. Mesmo que eu vá morar lá, eu sempre vou estar por aqui. Tanto pela minha sogra, pelo meu pai, que são pessoas que sempre me ajudou, são pessoas que sempre estão do meu lado e que eu quero estar pra vida toda também junto. William. William e Josi. Pergunto já que vocês vão fazer aniversário do Arthur. Manda beijo. Josi, beijo minha linda. Então Josi Souza, eu vou fazer aniversário de Arthur? Vou sim. Eu pretendo fazer, assim como todos os outros anos. O primeiro ano eu fiz foi aquela festa que veio várias pessoas, como você viu. Depois veio a pandemia. A gente fez um bolinho, uma coisa bem nossa mesmo. Foi muito lindo, eu amei. E como todos os aniversários que a gente fez, que tudo organizou, que saiu tudo lindo, eu amei. Esse ano também, novamente, o aniversário de Arthur vai ser dia 16 de maio. E eu pretendo sim fazer uma festinha pra eles, só pra gente mesmo, por conta da pandemia, né? Claro que eu vou convidar minha família, mas eu não sei se eles vão vir porque estamos em pandemia. Então, provavelmente eles não vão sair de lá pra vir pra casa. Se vier também, serão bem-vindos. Mas vai ser só uma coisinha entre a gente mesmo pra não passar em branco a festinha dele. Mas a gente vai fazer sim, viu? Três aninhos de Arthur. Três. Então, a próxima pergunta é do Rafa... Rafael... 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 Rafael Brasil. Ele perguntou assim, como vocês lidam com as críticas? Na casa nova vai ter piscina e área de lazer e reação? Então, Rafael, como a gente lidar com as críticas? Antes, no início do canal, sempre é mais difícil. Então, assim, quando a gente começou a ter crítica, a gente ficava muito mal, muito abalado. Não, gente, não quer dizer que hoje em dia quando a gente tem uma crítica, alguém critica a gente, alguém fala a gente, a gente, claro que a gente fica mal quando a gente sabe que alguém falou da gente. É normal, mas, assim, hoje em dia a gente não liga mais. E uma coisa que a gente aprendeu com essa nossa trajetória no YouTube é não ligar e não assistir nenhum tipo de coisas falando da gente e nem querer saber se estão falando da gente. Então, é o que a gente faz. Quando a gente sabe que tem algum canal falando da gente ou quando a gente sabe que alguém falou da gente, a gente não vai lá assistir. A gente viu o que falou? Beleza, falou. Mas a gente não vai lá ouvir tanto pra gente não ficar com o coração, com chateação no coração da pessoa, daquela pessoa que falou e também porque vai nos fazer mal e a gente não assiste. Então, um conselho até que eu dou pra outros youtubers, pra quem tá começando agora. Se tiver algum canal que tá falando mal de você, se tiver alguém que tá falando mal de você, não assista porque o que a gente não vê a gente não sente, né? Então, porque os olhos não veem o coração não sente. Então, não assista que é a melhor coisa. Então, hoje a gente vê assim. Se a gente souber o que tá falando, mesmo que alguém fale assim, já vieram várias pessoas e falaram isso, isso de você, vai lá assistir. Não vou assistir, deixa falar, sabe? Porque quem pode nos julgar é Deus, quem sabe todas as coisas é Ele. Então, deixa lá, deixa falar, deixa pensar o que quiser. E é isso que a gente tá fazendo. Quando a gente não tá afim de gravar, a gente não grava. Quando a gente não tá sentindo bem, a gente não grava, mas a gente não vai lá saber o que é que aquela pessoa falou que faz até bem, né, gente? A gente não fala. Então, é assim que a gente tá lidando com as críticas. E Lediane Vieira, beijo amiga lá de Padrão Maranhão, ela perguntou, se vocês pudessem voltar no tempo, o que vocês mudaria? Essa pergunta é muito assim, é tantas coisas que a gente queria mudar, mas talvez uma coisa que a gente mudaria, tanto eu quanto o Torre, eu acho que é não se entregar muito à amizade. A gente tem muito isso. A gente se entrega à amizade, a gente confia muito nas pessoas, a gente acha que todo mundo tem um coração bom, que essas pessoas não vão decepcionar a gente, a gente acaba quebrando a cara. Então, eu acho que se a gente fosse voltar atrás nas coisas da nossa vida, eu digo pelas coisas que a gente tá junto, até por mim mesmo, em relação à amizade, tanto por mim quanto por eu e Torre, depois que a gente tá junto, eu acho que é isso. A gente confiar demais, a gente se doar demais à amizade. Acho que a gente tem que ficar sempre de olho aberto, atento, porque a gente se decepcionou muito. Então, talvez seja isso, se entregar demais às amizades. Então, a gente tem que ficar sempre ativo. Então, é isso. A gente se arrepende um pouquinho de ter se doado demais para algumas pessoas. Vocês já pensaram em mudar pela falta da água no setor onde vocês moram? Ah, sim, gente. Eu penso assim, se um dia a gente for mudar daqui, vai ser por uma coisa melhor, por um futuro melhor para a gente, uma oportunidade que a gente vai achar. Por falta de água, não, porque principalmente eu, que já moro no interior, a gente pegava água no açude, a gente pegava água no rio, no rio não, no açude mesmo, né? Então, assim, isso nunca foi um problema para a gente, nunca foi um problema para mim tomar banho de cuia. Então, por isso, não. Porque é normal aqui em Camaceli ter alguns pontos que realmente não chega água todo dia. Na casa do meu pai chega água dia, sim, dia não. Mas, graças a Deus, a gente acabou mais com isso. É geralmente quando não está chovendo que falta essa água, né? Mas por isso aí, não. Tá bom? Beijo, Fernanda. E Yolanda Souza perguntou, pretende aceitar parceiros para a construção da casa? Acho que ela quis dizer, é, parceiros, parcerias, né? Sim, se tiver lá em Riachão, lojas que quiser fazer parceria com a gente, tipo, dar um desconto, dar material para poder a gente construir a casa. Sim, sim, a gente aceita. Sempre a gente aceita, gente. Qualquer coisa... Eu sempre falei isso aqui. Às vezes a pessoa pergunta assim, já que eu vendo isso, se eu mandar para você, você divulga? Você me cobra para divulgar? Aí eu falo, não, gente, a gente faz uma permuta. Qualquer coisa que você mandar para mim de presente, eu vou mostrar no canal que eu ganhei um presente. Então, assim, independente da pessoa me pedir para divulgar ou não, sempre que alguém me manda algum presente e tem loja ou tem qualquer comércio, eu divulgo. Falo, ó, gente, fulana que me mandou, ela tem uma loja assim, assada. Eu sempre falei isso. Então, independente de ter parcerias ou não, eu sempre vou estar aceitando sim. Viu? Então, quem quiser ir fazer parceria com a gente lá em Riachão, se tiver alguém assistindo aí, estamos aí. Sempre vamos aceitar sim. A Nayara Paula perguntou, a maior conquista até agora? Ó, conquista sem ser material, lógico, evidente que é o nosso filho. Nosso filho é como a gente pediu a Deus, é mais do que a gente pediu, a gente tem muito orgulho de Arthur e é uma bênção na nossa vida, que é fazer três anos na nossa vida, que está presente, né? Já tem mais de três anos porque nove meses ficou na barriga, né? Então, às vezes a pessoa fala assim, ah, meu filho vai fazer três anos, mas na verdade, de vida mesmo, a partir do momento que você descobre que está grávida, é uma vida. Então, ele vai fazer três anos, nove meses, né? Na lógica. Então, sem ser material, é nosso filho. E uma conquista material que a gente tem é o nosso carro, com certeza, né? Que Deus nos abençoa, a gente pode comprar um carro melhor. Então, material é o carro, e sem ser material é nosso filho. E a outra pergunta é, Eduardo Vasconcelos, beijo, torre, fechou o bazinho de vocês e de sua mãe? Não, gente, não fechou, mas, assim, a gente não fica mostrando sempre, porque já mostrou uma vez para vocês no tour, e assim, o bazinho não é uma coisa que fica aberta, as pessoas chegam e ficam se aglomerando, e no bazinho não. O bazinho existe, existe a mercearia, onde as pessoas chegam, compram seu refrigerante, compram sua cerveja, compram suas coisas, minha sogra despacha pela grade, e as pessoas vão embora. É muito raro uma pessoa vir e querer sentar para tomar alguma coisa. Só assim, às vezes, quando tem especificamente uma encomenda de um almoço de alguém por aqui, que está trabalhando na alguma empresa, fala assim, ah, Dona Nete, amanhã vamos sair, tá bom? Aí a pessoa vem em meio dia, minha sogra pronta o almoço, a pessoa vem em meio dia, senta na mesa, almoça e vai embora. Então, assim, é coisa muito rápida. Então, não tem essa aglomeração, mas o vasinho continua aberto, sim, né? Claro que não tem aquele movimento por conta da pandemia, mas, confeis Deus, as coisas vão melhorar. Então, está aberto, sim. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. E teve a pergunta de Fabiana Altino, que as perguntas já estão encerradas, mas é como ela mandou logo depois. Essa pergunta eu vou responder para vocês. Já que você, Andes, Sotorre, mostra nos vídeos que se dão super bem, gostaria de saber se um tem ciúme do outro. Então, gente, já até respondi alguns vídeos sobre essa ação. Mas, assim, a gente se dá super bem, sim. Claro que a gente tem nossas discussões, claro que a gente tem nosso desentendimento, porque todo casal tem. Mas, assim, a gente sempre conversa, a gente sempre se ajeita, a gente fica chateada, assim, um pouquinho, às vezes, mas depois logo vem conversa. Um fala que está errado, outro fala que está errado, um pede desculpa para o outro, e fica tudo bem. E, em relação a ciúme, eu sempre fui muito confiante, eu sempre fui, em relação à Torre, eu sempre me senti muito segura. Eu não tenho tanto ciúme, mas ele tem ciúme mais de mim do que eu dele. Né? Mas, ciúme saudável, não é nada exagerado, tanto que eu mexo no celular dele, ele mexe no meio, eu não tenho nenhuma besteira quanto isso. Tem uma pergunta, gente, que não foi perguntada nessa enquete, mas eu queria responder a vocês rapidinho sobre isso, que já teve outras pessoas que perguntaram, mas foi antes. Em relação a lá o meu terreno, em Riachã, eu teve gente que perguntou, Jac, por que que você vai quebrar a garagem da sua mãe, deixar lá? Não, gente, eu não posso deixar lá porque é questão de prefeitura, de documentação, e meu terreno é nove metros, então a garagem está em cima do meu terreno. Se eu deixar a garagem, eu vou ficar só de frente com quatro metros. Então, eu não tenho como eu fazer a casa em L. O projeto, tudo tem que ser certinho ao tamanho do terreno, eu não posso mudar o meu terreno por conta que, claro que eu queria deixar a garagem se fosse possível, para deixar lá para elas, mas eu não posso, é questão de terreno mesmo, quem sabe o que eu estou falando entende, sabe o que eu estou falando. Então, eu tenho sim que tirar a partezinha do terreno, claro que eu vou deixar um espacozinho para ela, deixar a janela dela aberta para não incomodar, não ficar fechado, mas é uma coisa que é precisa, não é uma coisa que eu quero, tá? E quando eu dividi os terrenos, eu já sabia que a garagem fazia parte do meu terreno, tá bom? Só por isso. Então é isso, espero que vocês tenham gostado das perguntas, que tenha ficado esclarecido, desculpa aí que eu falo muito rápido, porque eu sou assim mesmo. Então é isso, um beijo, fiquem com Deus e tchau, tchau. E aí